Então pessoal, a gente veio agora de novo com o Ziegler. A gente vai apresentar agora uma colagem. A gente vai trazer aqui um pedaço que a gente já recortou de acrílico. Mas essa cola serve para colar acrílico, PS e também chapa de PTG. Então essa chapa aqui, por exemplo, poderia colar acrílico e PTG, poderia colar PS e PTG ou acrílico e PS, enfim. Dá para fazer todas as colagens. Mas aderindo a essa cola, ele vai conseguir funcionar sem problema nenhum. O que a gente vai fazer agora? O processo dele, primeiro a gente vai fazer a limpeza. Então vocês viram ali que a gente está com o material com película. Mas de qualquer forma a gente tem que passar um álcool. Por quê? Porque pode ser que o material esteja com umbidade, pode ser que esteja com algum outro tipo de contato. A limpeza é sempre feita onde vai ser feita a colagem. Você pode não colar reto, né? E aqui também a gente consegue fazer a limpeza dela também. Então aqui a gente vai puxando a cola, né? Como vocês estão vendo na seringa. Feita a aplicação, né? Isso, é uma aplicação em porções bem pequenas, né? Somente na área mesmo de onde vai ser fixado. Vocês observam que ela vai puxando, ó. Você vai aplicando e ela vai espalhando. E essa cola aqui ela não mancha, né Arthur? Exatamente. Vocês podem ver até na área de aplicação aqui que ela fica transparente. E a pó secada também ela vai continuar ficando transparente. Então agora a gente vai passar também do outro lado aqui para auxiliar na fixação. Isso. Depois disso você vai segurar ela por 15 segundos. Não é? Exatamente. Para que ela já comece a ficar seca, né? O processo dela de secagem total é de cerca de um minuto. Isso é a orientação que a fábrica da cola ela dá, né? Obviamente que se for peças maiores, né? Exige um certo cuidado. Tem que ser um tempo até maior. Também uma coisa bem importante é saber dosar a quantidade. Então se botar demais, o tempo de secagem dele vai ser bem maior. E se usar de menos, provavelmente dependendo do peso da peça, pode ser que não cole. Então tem que ter esse discernimento também de quantidade a ser utilizada, né? Apesar dela ter uma secagem muito rápida, é sempre importante. Às vezes, ah, vou utilizar para um evento, vou utilizar para segurar alguma coisa. Sempre de um dia para o outro para ter uma secagem absoluta, né? Também é muito importante saber a espessura do material que está utilizando para poder saber se vai aguentar, se for utilizar para algum peso, alguma coisa desse tipo, né? Se você não quiser segurar, você poderia colocar cálculos aqui, né? Exatamente. Para poder segurar a peça. Aqui a gente já deu um minutinho para esperar ela secar. Como vocês podem ver, ela ficou bem firme. Aqui a gente não vai mexer nela agora. Porque a gente, como é um material muito fino, a gente vai esperar ter uma curagem maior. E amanhã ela vai continuar assim, prontinha. Então vocês podem ver aqui nos acabamentos, que praticamente não aparece nada da cola utilizada, né? Ela é uma cola transparente, então ela ficou 100%. Agora a gente vai mostrar uma outra colagem e uma placa em cima da outra. Só para vocês terem um parâmetro também de conflito. Vou fazer a aplicação da cola na chapa para nós poder fazer a colagem. E aí você mantém ela flexionada até os 15 segundos, né? Como é uma cola que necessita desse tempo para ela poder fazer a colagem, né? Essa cola é utilizada para fazer bichiclês, né? De acrílico, com troféis, né? Troféis, caixinhas também, né? Bastante utilizada para fazer caixinhas. Então vocês vejam, a gente já fez questão de mostrar ela bem espalhada para ver o quanto ela marca. Ela marca pouquíssimo, né? Aqui a gente ainda está esperando a questão de secagem, né? Ah, Arthur, eu não quero que apareça nada de fissuras ou de cola. Só usa nas beiradinhas, igual a gente fez no outro processo. Mas só para vocês verem como ela quase não aparece, ó. Então é basicamente isso. A gente já está 15 segundos nela. É um minuto para a secagem dela, a cura dela, né? Então, mas vejam como já está bem colado, ó. Se a gente tentar tirar ela aqui, muita dificuldade para tirar. Então, a cola está bem aprovada.